Vai ou não vai, Paulo? Vai, porque vocês estão enganados com uma coisa. O Atlético Mineiro nada mais é do que um grande cavalo paraguai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O técnico é o Cuca. O técnico é o Cuca. O centroavante é o Tardelli. Está jogando uma barbaridade, hoje está desequilibrando. Está lá na praia, está fazendo tudo e mais um pouco. Olha aí o Diego Tardelli. Gol! Diego Tardelli, gol do Atlético. Um lançamento longo do Hever. E um toque curto do Rafael Toloi. Chega para encobrir o Rogério, o Diego Tardelli. E manda a bola para o fundo do gol. O segundo atacante é o Jô. Volta todo o time, se fecha grande do Tardelli. Bernardo, joga o Tardelli para o gol. Gol do Atlético! O Bernardo foi bloqueado, mas aí a bola se oferece para o Jô. Que bate seco, firme, indefensável. Para o fundo do gol. E como pegou bem na bola o Jô para abrir o palco. O segundo atacante é o Jô. O segundo atacante é o Jô. A posição é legal do Jô. Gol! A chegada do Jô. O toque de primeira. Passou ali por baixo do Rogério. Que fez o movimento que dava para fazer. Ficou na cara dele. Jô! De novo o Jô. Camisa número 7. Jô! O volante é o Pierre. E vocês querem o quê? Que esse time seja campeão da Libertadores? A avó não é mesa bom. Você se tomou na cadeirinha do papai e quebrou a cadeira dele. Ah, caralho! Passa o São Paulo! Mas... Aproveitar e deixa, né? Quando está valendo, está valendo. Maraudinho, você... Que isso te dá, né? Que isso te dá, né? Perda?